Música Hoje, este evangelho vem falar para cada um de nós Este evangelho vem falar e mostrar para cada um de nós Que nós devemos sempre fazer o bem Fazer o bem as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia E na primeira leitura que nós ouvimos Desde onde nós estamos escutando São Paulo Que escreve a comunidade de Gálatas E a comunidade de Gálatas estava passando por uma crise A comunidade de Gálatas estava tendo uma divisão Onde alguns acreditavam que seria justificado pela lei de Moisés E Paulo estava pregando que eles seriam justificados Não somente pelo cumprimento da lei de Moisés Mas também pela vivência da fé Pela vivência dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo E Paulo cramava que aquela comunidade deveria cramar sempre o Espírito Santo Não um Espírito de divisão Mas um Espírito que fazia a comunidade se unir em prol de um mesmo projeto Em prol de uma mesma unidade em Cristo Jesus Porque a comunidade só seria justificada a partir do momento Que a comunidade buscasse em Cristo Esta unidade que Cristo veio para trazer no meio do seu povo E nós estamos queridos irmãos e irmãs Vivenciando este mês de missão Este mês missionário, este mês dedicado às santas missões E eu pergunto a você Como você está vivendo este mês das missões? Nós vimos que Jesus está subindo para Jerusalém E Jesus poderia subir direto para Jerusalém Mas Jesus enquanto estava subindo Jesus passava de povoado em povoado Jesus passava e por onde ele passava Ele anunciava a boa nova do reino de Deus E nós também que estamos nesta peregrinação rumo a Jerusalém celeste Nós somos também convidados por onde nós passarmos Sermos anunciadores desta boa nova do reino de Deus E por onde Jesus passava Jesus sempre fazia o bem Jesus sempre pregava que o reino de Deus está próximo E que eles deveriam voltar-se o coração inteiramente para o Senhor E Jesus por onde passava Jesus sempre pregava Mas sempre dando a liberdade Para que as pessoas pudessem escolher O caminho que eles deveriam e queriam seguir Mas Jesus sempre dava a opção Para que eles pudessem seguir o caminho do bem Porque o caminho do bem sempre o levaria A ser justificado naquele que é o Senhor da nossa vida Por isso vivamos este mês missionário Vivamos este mês também dedicado a Virgem Maria Como nós rezamos no dia 7 Nossa Senhora do Rosário E no próximo dia 12 celebraremos A Virgem Maria com o título de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Que nós possamos pedir a intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Para que nós também possamos Sendo cristãos Cristãos marianos Que possamos também Pela intercessão da Virgem Maria Sermos testemunhos E sermos missionários Da boa nova do reino de Deus Para com os nossos Vamos lá Legenda Adriana Zanotto